Olá! Hoje você vai aprender como educar seu cão. Vai a primeira dica. Seu cão chegou em casa agora, imediatamente, você acabou de adquirir seu filhote. Você vai determinar um local onde ele vai fazer as necessidades. Pra isso, você tem que ter muita disciplina. Isso vai ser um trabalho repetitivo e que vai valer muito a pena para o seu ambiente. Seu ambiente vai estar sempre limpo. Determine o local, seja no quintal, numa área de serviço, numa varanda, onde for melhor pra você. Determine, coloque lá. Hoje existem tapetes higiênicos que você abre, coloca o jornal e deixa lá naquele local. Se você não tiver o tapete higiênico, tem como você educar também. Da mesma maneira, pegue jornais, coloque naquele determinado local. Hoje existem produtos que você goteja. O seu animal tem um faro muito aguçado, o cão. Então, sente, vai lá e faz a urina naquele local. Se você não tiver esse produto, eu estou aqui lembrando que esse produto nada mais é do que a própria urina do animal diluída em água. Diluída em algumas substâncias. Então, pegue o chumaço de algodão, molhe na urina do seu cão e goteja. E deixe aquele algodão de urina lá naquele jornal, naquele local. Cada vez que o seu cão urinar no local errado, pegue o seu cão e leve-o até aquele local que você determinou, para ele sentir o cheiro daquele algodão umedecido com urina e saber que ali é o correto. Assim que o seu animal passar a fazer urina naquele local, passe a recompensá-lo. Pegue biscoitos caninos próprios e passe a recompensá-lo. Para isso, deixe essa caixinha de biscoito para cães lá próximo ao jornal, onde ele for urinar. Porque assim que ele urinar, começar a urinar no local correto, você imediatamente recompensa o seu cão. Então, ele vai aprender muito mais rápido. Deixe lá de um lado, numa prateleira, próximo, mais próximo, para você poder recompensá-lo imediatamente. Isso é o principal. Enquanto o seu cão não aprendeu e ainda estiver urinando naquele local errado, existe um produto muito prático para você, proprietário. Que é o Seca Xixi. Existem várias marcas. Irei agora fazer uma demonstração para vocês. É um produto de muita praticidade e muito útil para você, proprietário. Lembrando que eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda. Estou apenas demonstrando para você, para facilitar a sua vida. Vamos lá para a nossa demonstração. Alguns kits já vem incluso uma vassourinha e uma pá. Nem todos os kits vêm com esses produtos. Mas nem por isso deixam de ser úteis. Estou demonstrando aqui, isso aqui eu vou simular a urina do cão, certo? E aqui eu vou colocar um pouco do Seca Xixi, certo? Ele vai aos poucos, pode observar, absorvendo toda a urina do cão. Esse produto, ele além de tudo, ele é perfumado. Ele deixa um perfume maravilhoso na sua casa. Então vai evitar todo o incômodo daquele cheiro de urina fortíssimo que fica impregnado no seu ambiente. Todos esses produtos têm o intuito de facilitar nossas vidas em relação aos nossos pés. E vai sempre absorvendo até o ponto de a gente conseguir varrer a urina do cão. A gente varre a urina do cão. Literalmente isso. Agora que você já assistiu a demonstração, não esqueçam de dar um like e estejam sempre acompanhando o nosso canal.